Ontem à tarde, a Prefeitura Municipal de Assis divulgou os horários especiais para os ônibus de linha municipal. Para quem depende dele e quer vir hoje aqui para o cemitério municipal, nessa data de finados, a gente vai colocar na tela para você que está acompanhando a gente, para você que está no rádio ouvir, que essa rota especial sai do terminal urbano, passa pelo Mercadão, Rodoviária e segue também para o cemitério de Assis. Vocês estão vendo aí os horários de saídas e chegadas. Amanhã, 7 horas e 5 minutos, sai do terminal urbano, chega aqui no cemitério 7h35, portanto esse horário já foi. Tem a saída do cemitério também às 8h da manhã e a saída do terminal urbano às 8h30. Aí também chegada no cemitério às 8h50 e a saída do cemitério às 9h10. No horário do almoço, a saída do terminal urbano às 11h05 e a chegada no cemitério às 11h35. Aí saída do cemitério meio-dia, saída também do terminal urbano meio-dia e meia, chegada no cemitério meio-dia e 50, saída do cemitério 1h10 da tarde. No período da tarde, tem a saída aí do terminal urbano às 4h05, chegada no cemitério 4h35. Aí saída aqui do cemitério 5h da tarde, né? E a saída do terminal urbano 5h30, que é a saída para entrega, é o último horário. Então, você que vai vir para cá, depende do ônibus municipal, está aí para você as informações. Você pode voltar o vídeo daqui a pouco, rever ou entrar lá no portal Assis City, para você acompanhar que nós temos essa imagem aí que nós mostramos para você, todos os detalhes desse horário especial, essa linha especial que a Prefeitura Municipal de Assis separou. Olha, nós estamos aqui agora em frente ao cemitério Municipal da Saudade de Assis. O movimento a gente já percebe que é muito grande agora pela manhã, quase chegando às 8h, né? Muitas pessoas que passam por aqui também pela floricultura, já trazem aí os arranjos, os vasos, as flores. Hoje o cemitério também, nós divulgamos no portal Assis City, tem uma programação especial. Às 8h30 acontece a cerimônia, que nós já falamos, dos transados, dos padres, né? Dos sacerdotes que saem daqui do cemitério lá para a catedral. Também vai ter música agora na parte da manhã, logo aqui na entrada, né? No saguão principal aqui do cemitério.